Vai chegar, pega essa cabeça, pega essa cabeça, vai dançar três tempos e fora Olha, 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 olha Sua hora vai chegar Vem continuar a semente do amor, segue em frente, não se apavora Se não vir, nem vontade de salvo, vai saber que será a sua hora Vem continuar a semente do amor, segue em frente, não se apavora Se não vir, nem vontade de salvo, vai saber que será a sua hora Às vezes na vez, se não me demora, chega Na igreja, a gente não pode deixar de sonhar Morreu, guerreiro, uma forte da luta, não pode cobrir Não, jamais, alguém vai vir, vai dançar, criança vai ser É que é de soma de tempo, pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida precisa aprender, se fora tem que contar Esse que é a ponta, a estrela que tem que brilhar Vem essa cabeça, vê que vem, vai dar fé Vai dançar três tempos e fora, a família estrela Pode acreditar que o louco se não é verdade Sua hora vai chegar Sua hora vai chegar Sua hora vai chegar Quando essa cabeça bate o pé na fé Olha essa tristeza embora Pode acreditar que o louco se não é verdade Sua hora vai chegar Quando essa cabeça bate o pé na fé Olha essa tristeza embora Uma hora vai chegar A vida não é verdade A vida não é verdade Não é verdade Se a cabeça bate o pé na fé Obrigado, Rizueto!